Estou de volta para mostrar um adubo que eu faço e uso nas minhas rosas do deserto. Que é ótimo, 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 sem gastar nada, 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 não gasto nada para ter essas belezuras assim. Lindas, lindas, lindas. Esse adubo é excelente, é excelente para você usar nas suas rosas do deserto. Aqui está meio desbotadinha, uma está mais amarelinha, a outra está mais desbotadinha, está vendo? Mas é linda. Aí as pessoas perguntam, o que é isso branco em cima do seu vaso? O que é isso branco em cima do seu vaso? Eu vou mostrar para vocês o que eu uso, né? Eu faço e não gasto nada, nada, nada por isso. Eu olho esse pozinho milagroso que eu uso nelas, olha que maravilha esse pozinho. Você mesmo pode fazer em casa, né? Eu, depois que eu descobri esse pozinho, eu não deixo mais nada, nada, nada ir para o lixo. Isso aqui simplesmente é casca de ovo, casca de banana e borra de café. Eu deixo tudo lá secar, eu coloco para secar, bem sequinho. Às vezes você pode até colocar mesmo no forno e bate no liquidicador. Isso aqui eu bati no liquidicador, olha que maravilha. Bati no liquidicador, aí eu saio colocando, né? Coloco aqui, coloco em todas. Coloco esse pozinho, olha que caldex lindo. É lindo, 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 caldex, batata. O nome que você quiser chamar, né? Olha que lindo esse caldex, essa batata gigante. E durinha, 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 durinha. É muito lindo, né? Olha aqui, eu vim, já coloquei aqui para mostrar para vocês. Já coloquei, eu queria mostrar isso aqui também. Olha só, é a mesma planta, eu vou mostrar. O enxerto começa aqui, ó. Aqui o enxerto começa. Ó, aí você vai subindo, 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 subindo. Olha só. A diferença de flores. E é a mesma planta, não é outro enxerto, gente. Não é. É a mesminha. E olha a diferença. Você pode observar. Olha que linda é essa. Ó. Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Ó. E olha essa. E é a mesma planta. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. É a mesminha. Ó. O enxerto é o mesmo. Se você observar, ó. Pegar na outra galha ali, ó. Ó. Do mesmo jeito, ó. É laranja. Ó. E essa saiu assim. É incrível e apaixonante, né? Rosa do deserto. Estão assim queimadas porque está muito quente aqui. Ela está na sombra, mas ela não está suportando. Que as pétalas são bem fininhas. Olha aqui. Olha a diferença. Ó. Na mesma planta. Para você ver. Muito lindas. E é isso, pessoal. Eu uso esse adubinho que eu faço em casa. Aí eu vou guardando. Coloco na bandeja. Eu vou guardando. As casquinhas. As cascas da banana eu pico bem picadinho. Coloco no sol para secar. Depois eu bato no liquidicador para ficar esse pozinho. Bem fininho. É ótimo para você colocar nas suas rosas do deserto. Você vem e coloca. Ó. Eu sempre usei esse pozinho nas minhas lindas. Olha aqui. Graça. Gigante. Esse aqui é gigante. É grande, 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 grande. É muito lindo. Olha aqui. Coloquei nesse aqui também. São lindas essas aqui. Olha como que está. Tudo desbotado, né? Tudo, tudo, tudo desbotado com esse calosão. Mas olha aí. Antes eu colocava assim. Os pedaços. Aí eu falei. Aí eu comecei. Bater no liquidicador e fazer o pozinho. Olha como que está cheio de estrias aqui. Crescendo. Como está cheio de botões. Eu vou colocar na sombra. Porque olha aqui. Já começou, né? Então já está com esses botões assim. Eu vou colocar na sombra, né? Olha aqui. Eu vim aqui e coloquei aqui debaixo. As pessoas perguntam. Para que você usa esse jornal? Eu uso para proteger do solzão. Do tocantins. Terrível. Aí eu tenho que usar. Porque eu quero ela no sol. Porque eu fiz a poda, né? E eu quero que brote, né? E brota muito mais rápido com o sol, né? Olha aí. Essa daqui eu cubro. Eu venho aqui e cubro assim um pouquinho, né? Como eu já ouvi falar. Algumas pessoas já falaram, né? Rosa do deserto é uma rainha. Ela tem que ficar no topo, né? Aí eu pego e faço isso, né? Deixo elas assim. Aqui tem uma batata gigante. Aí eu estou protegendo também um pouquinho do sol. Olha aí. Isso daqui, ó. Queimou do sol. Já está ficando boazinha. Já não tem problema nenhum, né? E é um jeito fácil, né, pessoal? De cuidar das suas plantinhas, né? Então é isso. Só queria mostrar essas coisinhas para vocês. Ó. É lindo. É encantador, né? Rosa do deserto. Deserto. É apaixonante. Ai. Eu tenho que mostrar minha pichuca aqui, pequenininha. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.